Vendo aqui então a Ana Karina Belegante e também o Léo Sassen, que são da... Os que produziram aí esse espetacular documentário com o melhor da história do surf do sul do país Pro Adrenalina, né, Ana Maria? O Ana Karina Foi pro... Foi pro programa Adrenalina O Adrenalina que passa no canal Futura Que passa no canal Futura, é um programa da TV Unicinos, né? Ele já existe há oito anos Não é só de surf Não é só de surf Pelo contrário, é sobre esportes de aventura A gente tem uma ênfase nos... Atividades de aventura, né, amadores Em total contato com a natureza Que a gente, né, acabou ao longo dos anos Porque a Adrenalina já tem oito anos Fomos dois anos da TV Unicinos Depois a Unicinos fez uma parceria com o canal Futura E a gente passou a ser um programa nacional A TV Unicinos ainda funciona? Claro, sim É afiliada do canal Futura aqui no Rio Grande do Sul É o canal 32 da NET 32 da NET Da NET E na região do Vale dos Sinos Ela é em UHF, canal 30 Tô vendo aqui que o canal Futura é 32 da NET E oito da Sky E oito da Sky Porém na Sky não entra a TV Unicinos Porque a Sky vem pro satélite, né? Do Rio de Janeiro Então a TV Unicinos só pode ser assistida em Porto Alegre Pra quem tem NET, canal 32 Certo, mas hoje passa porque é nacional Hoje passa porque o Adrenalina é internacional Internacional Há dois anos atrás nós entramos na grade de programação da Globo Internacional Em 115 países do mundo Que beleza Então é o único programa de esporte do sul do Brasil Que passa em 115 países através da Globo Vai essa história do surf gaúcho então pra 115 países hoje à noite 21 horas No canal Futura Fala aí pra nós como é que foi essa gravação do Madeirite Como é que foi esse programa Então o que que aconteceu? Assim ó, a gente sempre faz um planejamento muito antecipado De todos os programas que a gente vai gravar no próximo ano, tá? E eu tava em Torres no ano novo E eu sou muito amiga do Grão Que é o dono da Trópico de Torres Ele foi meu colega na faculdade E eu fui lá visitar o Grão E ele me apresentou o projeto do Madeirite E aí eu fiquei encantada, né? Poxa vida, porque a gente não ia fazer Apenas mostrar o surf por surf, né? O cara falando e mostrando uma onda e tal Não, a gente ia poder contar um pouco dessa história E aí eu conversei com o Léo, apresentamos O Léo também achou, né? Poxa, sensacional E a gente acabou incluindo esse programa na nossa grade Que são 10 programas por ano Que a gente grava por temporadas E esses programas depois que estreia a temporada Geralmente em agosto Eles vão se repetindo ao longo do ano Até uma próxima temporada E aí o Madeirite aconteceu no final de março O que tem mais, além desse programa, o que tu gravou mais? Bom, tem muita coisa, né, Léo? O Léo pode falar O Léo Sassen, eu só vou apresentar o Léo Sassen assim É o S da B, S e G da Cerveja Do Gitzle, do mestre de cerveja Então o pessoal sabe, já conhece Já conhece O B é do... Bugger Bugger Sassen, Gitzle O G do Gitzle A gente sabe porque... Outra hora a gente conversa sobre isso no outro programa Vou falar de adrenalina Hoje vou falar de adrenalina Outra hora a gente conversa Cara, o negócio é o seguinte Adrenalina, então Bem, o Adrenalina, como a Karina já falou Já tá há 8 anos Tem uma temporada com o Madeirite Não, não, não Já começou com o programa de vela Na semana passada São 10 episódios de adrenalina O primeiro foi de vela, certo? Agora vai ser esse aí que vai falar do Madeirite Toda a história do surf gaúcho Realmente um grande documentário Eu fiquei sem parco Pô, o Jorge Gerdão e o Rampeter Era surfir Exatamente E foi um dos que... Eu falei, só faltava essa pro currículo dele, né? Ele trouxe a primeira prancha de surf Chamada Madeirite Por isso o nome Uma prancha de madeira Que eles fizeram lá no Rio de Janeiro Com o cara... Era um carpinteiro que fazia Ele conta a história Então imagina como é que é a função Mas então falando aí Primeiro nós tivemos de vela Depois nós... Agora vamos ter esse surf Depois a gente foi pra Chapada Diamantina Vamos ter 3 programas lá na Chapada Diamantina Num lugar espetacular, assim ó Um playground pros aventureiros Pros esportistas de aventura Rapel Rapel, escalada, flutuação, mergulho Espelho turismo Espelho turismo Nós visitamos as maiores grutas do Brasil Um lugar, assim ó, sensacional Com aqueles salões imensos Parece que tu tá em outro planeta Esse programa vai ao ar quando? Esses daí vão ao ar na outra Sempre... Todas as quartas Todas as quartas-feiras Às 9 da noite Estreia um programa novo do Adrenalina São 10 então É, mas além de quartas-feiras Nós temos outros horários alternativos Quarta-feira Domingo às 17h30 Segunda às 8 da noite Né? E ainda tem diversos reprises Os horários da TV Unicinos também Mas depois no final a gente fala tudo pro pessoal anotar Mas continuando então a ordem dos programas Deixa eu só dizer, ó Entra no nosso site AdrenalinaTV.com.br E vão acompanhando tudo isso que a gente tá falando Porque no site tem todos os releases Todos os episódios Tem fotos maravilhosas Tem os vídeos Tem os making-offs Então vai lá AdrenalinaTV.com.br Vamos falar então desse Maderite Vamos falar do Maderite Maderite ou vamos continuar Tudo que tem na temporada? Não tem tempo pra fazer Eu já tô quase no outro bloco Então tá, mas tudo bem Vamos falar do Maderite Então tá Tá, então o Maderite o que que é? É um resgate Da história do surf No sul do Brasil Não especificamente do Rio Grande do Sul Porque o surf Do Rio Grande do Sul E Santa Catarina Eles se completam Porque os surfistas aqui Eles não eram muito felizes, né No início Porque não existia o surf Era o pegar onda Por isso que o nome desse programa É Pegando Onda no Sul Porque a gente tá fazendo Todo esse resgate Então eles também desbravaram Santa Catarina, né Até a garupada Isso que foi o Bocão, né O Bocão Que tem uma Tem Pra dizer no Rua, né Sim Tem um programa Aquele veio do Rio E disse assim Olha, em Bituba Tem umas ondinhas Mas foi depois do Jorge Mas o Bocão é posterior O Jorge é na geração dos anos 60 Eu falando lá com o surfista Eu também fui pro Maderite Sim, claro E aí os caras disseram Olha, o Bocão desceu aí E disse assim Olha, em Bituba Nós entramos ali Tinha umas ondinhas legais ali Acho que melhor vocês irem pra lá também Porque o Gaúcho não saia daqui Não saia de carro Não saia Não saia de todos ali Mas a gente conta bem a história Que o próprio surfista, né Esse que pegava a onda Ele é um desbravador Ele é um aventureiro E isso é uma característica do surfista, né O próprio surfista no Rio Grande do Sul Ele é muito guerreiro Sim, tem que procurar alguma coisa melhor que esse Nescau E pra pegar a onda, né Andar no mínimo 100 quilômetros Percorrer a Botar um long Que naquela época não existia long Tu imagina como é que isso fala Eles contaram as coisas inacreditáveis Eles botavam uma malha de lã Por cima e iam embora No começo não tinha leste Tu sabia disso? É, tinha que dar atrás a prancha Exatamente Acai, o contaram pra nós Nas entrevistas ali Que no começo é o seguinte Perdeu a prancha Tu voltava lá Buscava na areia, nas pedras E voltava com ela E assim era Então imagina como é que era A situação dos caras E tem uma característica bacana Que a gente consegue enfatizar bem Nesse documentário, né Nesse Adrenalina Que o surf no Rio Grande do Sul Diferente do resto do Brasil Que ele acompanhou essa contracultura Dos hippies, né Pós-guerra Duma rebeldia Aqui não Aqui o surf ele iniciou pelas famílias Porque o próprio Jorge Gerdau A família Gerdau e o Rampeter É que trouxe a primeira prancha Então eles passaram para os filhos Os filhos passaram para os netos Para os amigos Chamavam o amigo Ó, empresta tu aí Vai lá, dá uma remada Vê se tu consegue Então aí que o surf começou Com essas famílias Com os Beans Com os Seftons E aí eles foram passando E isso a gente consegue mostrar bem Nesse documentário Então o próprio Madeirite Que foi esse evento Esse festival Ele não era um campeonato de surf Ele era um resgate dessa história Então lá na praia No final de semana No final de março Quando nós gravamos esse documentário lá As famílias As pessoas eram só abraços Eram só alegria, sabe Porque elas estavam se reencontrando Pessoas que não se viam há 30 anos Então tu estavas lá, né Alemão Tu viu como era A alegria Embora o final de semana fosse horrível Horrível, chovendo Horrível, chovendo Frio Mesmo sendo março Era frio Todo mundo alegre As crianças As senhoras As esposas Com os netos Todo mundo apoiando Então foi o reencontro E isso a gente consegue retratar muito bem Nesse documentário Que vai hoje Às 9 da noite No Canal Futura Canal Futura Programa Adrenalina Só pra completar isso Pra nós não deixar Teve vela Vai ter o Madeirite hoje Na quarta-feira que vem É sobre os Nós temos 3 programas Que foi na Chapada Diamantina 3 3 programas Que a gente ficou lá Acho que a gente ficou um mês na Bahia, né Porque ficou na Chapada Diamantina Uns 15 dias Depois a gente também foi fazer A maior corrida de aventura Que Aqui da América Latina Que é o Ecomotion Então nós também gravamos por lá Vamos ter também Cycle Block Pêndulo Vamos ter Escalada em Cascata Congeladas No Brasil No Brasil São Joaquim É Por ali perto Exatamente Isso Na Serra do Rio do Rastro Uma coisa inédita no Brasil Vocês não podem perder Isso muito legal Porque todo mundo vai escalar Na Argentina No Chile Mas a gente conseguiu O Yoli é um programa Que não vai ter outro Vai ter paraquedismo Vai ter paraglider Enfim Tem diversas aventuras Então perguntando aqui O Sérgio Mandou uma pergunta aqui Para a Paola Pede para perguntar Se vai ter algum programa Dedicado ao skate Longboard Nós já fizemos Nós já fizemos Nas outras temporadas Gravamos como da Lua Desses programas Que você já fizeram Não tem na internet Não Porque a gente Não tem uma permissão Para colocar No nosso site A gente pode colocar Alguns trechos do programa Não um programa inteiro Só que como o nosso site Estreou junto Com a semana passada A gente está com o site Todo novo A gente vai aos pouquinhos E ir completando Mas isso é uma boa Pedimos que as pessoas Banhem Nós já fizemos Com o Douglas da Lua Fechamos A estrada Da Borússia Em Osório Só para os longboards Descerem em alta velocidade Fizemos também Um programa inédito Foi bacana Foi umas três temporadas Nós já estamos Um bom tempo Na estrada E é uma pena Porque a gente Tenta divulgar O Adrenalina Que é o único programa Do Brasil O único programa Do Rio Grande do Sul De esporte Que passa em todo o Brasil E a gente tenta E vai nas mídias E é a primeira vez Que a gente vem Aqui na Ipanema Deixa o e-mail aí Para o pessoal Entrar em contato No site Entra no site Adrenalinatv.com.br Adrenalinatv.com.br Tem todas essas informações Tudo aí Vamos conferir hoje à noite Em 21 horas Dá tempo para ver o programa E ainda ir no Jogo do Colorado Não, não, não Isso aí Vai ter uma festa também No Bar Batana Bar Onde vai ser passado Esse programa ao vivo Às 9 horas da noite Vai ter uma galera toda Do surf lá O pessoal que participou Do programa conosco Vão estar lá Comemorando Bebemorando também Às 9? Às 9 da noite No Bar Batana Bar No Bar Batana Fica ali na Doutor Timóteo Isso aí Obrigado pela presença de vocês De hoje à noite então Vamos aí conferir esse programa O Guga da Trópico Que bancou lá O Madeirete Sim Pô, tá É tri feliz Ele tá super feliz Ele chora no programa Ele chora no programa De emoção Assim na hora Que eu tava entrevistando ele Eu disse Ué, mas tu tá É a maresinha ali Não, não Eu tô emocionado Foi bem bacana Um abraço pro Guga Que merece Porque ele fez um grande evento Com certeza No final de março E hoje vai ao ar Então nesse documentário 9 e 58 Ainda dá tempo Pra fazer um bloquinho Surf music Valeu, obrigada Pensei que você ia trazer uma BSG pra mim Vamos lá Só vi Na próxima tu traz